Sei bem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que a gente não vai mais voltar, não receber mensagem Também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho uma por dois Me conforme que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no teu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Adeus